Viver, impossível atravessar a vida sem que um trabalho saia mal feito, sem que uma amizade cause decepção, sem padecer com alguma doença, sem que um amor nos abandone, sem que ninguém da família morra, sem que a gente se engane em um negócio, esse é o custo de viver. O importante não é o que acontece, mas como você reage, você cresce quando não perde a esperança, nem diminui a vontade, nem perde a fé, quando aceita a realidade tem orgulho de vivê-la, quando aceita seu destino mas tem garra para mudá-lo, quando aceita o que deixa para trás, construindo o que tem pela frente e planejando o que está por vir. Cresce quando supera, se valoriza e sabe dar frutos. Cresce quando abre caminhos, assimila experiências e semeia raízes. Cresce quando se impõe metas, sem se importar com comentários. Cresce quando é forte de caráter, sustentado por sua formação, sensível por temperamento e humano por nascimento. Cresce ajudando seus semelhantes, conhecendo a si mesmo e dando a vida mais do que recebe. E assim se cresce. Você sabe aquele momento em que estar em paz consigo mesmo? Se você não estiver vivendo essa vibe, eu te digo que esse momento vai chegar. Está bem próximo. Continue acreditando, continue sonhando. O melhor com certeza está por vir. Você não nasceu para perder. Você nasceu para brilhar. Da mesma forma que o sol reflete nessas águas. Acredite em você. A tua hora vai chegar. Muitos que não acreditam em você, passarão a acreditar. Ah, eu preciso dizer o quão você é importante. É, você mesmo. Você é importante. O problema é que você fica esperando a aprovação das outras pessoas para te dizerem o quão você é bom. Mas no fundo você já sabe disso. Me diga quantas lutas você já venceu. E me diga também em quantas delas você esteve sozinho. É preciso parar para pensar e enxergar a vida do outro lado. Você tem potencial.